Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez, né? Que agora virou de praxe. Quando eu lanço um personagem novo, eu tentar, né? Jogar com ele. Só que assim, qual é o maior problema? Eu não tenho jogado Relink. Então, não necessariamente eu estou upado, né? Mas... Isso aqui, pelo menos, eu tenho. Graças a Deus. Isso aí. Tem a versão... Ah, tem a versão do Main. A versão do Main está aqui, né? É que está segurando os braços. Ah, que bonitinho. Bom, vamos ver as quests novas. Quilcast, reclaim... Não vou dar uma clickcast agora, não. Vamos poder vir pro DAD. Clear, 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 clear. Pageant of Might and Magic. DAD. Zappa Volunteers. Drak's Port of a Nightmare. Divide Lucidius. O que é que eu estou com 21 mil? Ih, meu Deus, eu tô below. E agora? O que é que eu tô com... Ó, esse aqui tá com 21 mil. Ok, tá com 21 mil também. Como é que eu posso pra ficar com 21 mil? De Power. Tá voltando pra ela aqui. Bom, além da weapon de ascensão, né? Que eu tenho que aumentar. Talvez... Aumentar o cap de alguma coisa. Ah, vamos tentar então. O... O sistema novo de síntese. Tá lá, vamos fazer um... Ataque Power Plus com... Ataque Power Plus. Oh! Não, pera. Se ele fica... Eu posso tentar um... Eu tenho um weak point, né? Posso tentar então um weak point... Com o drain. E aí eu vou ter mais espaço pra usar. Testar. Não. Pera, pera, pera. Vamos tirar isso aqui. Pera. Isso que vai dar besteira. Eu posso botar isso aqui... Com... Um outro Ataque Power. Porque aí eu posso botar Ataque com Ataque. Vamos testar. Vamos testar o primeiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá com o Ataque. Ele virou um estamina, mas... O que é que usa a estamina? Mano... Onde fica esse estamina? Ó, já sei o que dá pra fazer... Com os outros personagens. Dá pra eu tentar misturar um no outro aqui, ó. Pô, dava pra eu tirar do... Do tio ali, né? Conforme isso aqui. Se tá tal comigo que... Dele. Se atu. Essa se atua é aqui. Tá bom. Se DMG. Se atuém. Ele não aumenta muito, até porque esse aqui Pode até tentar aumentar muito, mas porra Eu queria pegar os autorevive, os que tem autorevive e tentar botar Porque eu gosto de ter autorevive Tem como eu mexer? Sorte e filtro Sorte, por default Especial Isso, é isso que eu quero Eu vou pegar todos que tem autorevive e vou tentar botar junto Não sou animal Muito burro Eu vou pegar todos Eu vou pegar todos Eu não consegui tirar Calma Calma Não grita Espera Tem um autorevive próprio aqui Calma 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 Eu poderia pegar os damage caps e tentar juntar Eu acho que vai brincar nochmal Eu acho que vou é brincar Acho que a imagem do Damage Cap é esse aqui. A maioria é Damage Cap? Eu posso tentar juntar. Ah não, esse aqui está como Special também. Vou tentar fazer com que eu fico com 2 de Gamage Cap. Isso aqui é o que eu quero, isso eu faço. Então era isso que eu queria. Não tem problema, vou testar de novo. Dá para eu tentar usar ele de novo, não? Não, não tem problema. Ah! 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 Não acredito, ele diminuiu! Ahhhh! Nunca mais eu faço isso. Meu Deus do céu! Tem como ele diminuiu! E agora? Não acredito nisso. Ué, ele não pega esses aqui, não? Ele só pega... Ah, só pode ser mais cinco. Então tá, então vamos lá. Pra não tirar o nome, então... E aí E aí E aí Todos que só tem um, ele vai... Eu vou tirar. Pronto. Agora vem, Sidious Synthesis. Tô triste, muito triste. Pelo que acabou de acontecer. Apesar de que esse aqui tem Damage Cap, eu posso tentar... Conseguir um Damage Cap de qualquer jeito. Vai ter que vir, nem que seja na base da porrada. Damage Cap, Damage Cap, Damage Cap. Uau, uau, uau. Damage Cap. Ah, droga. Esqueci de que tem que trocar. Damage Cap. Acabou. Oh, uau. Um, uau. Pô, mas leva um 11. Hum. Ah, melhor que nada. Melhor que nada. Não vou, não vou. Não vou olhar o cavalo dado. Tá? Não vou olhar o cavalo dado, que agora eu tô com... peraí, Damage Cap, Damage Cap 67 ah, caralho não vou olhar o Cavalo Dado e agora eu acho que eu posso tirar porque já que o Damage Cap já tá alto e eu aumentando depois a minha arma ele vai ficar eu vou poder tirar os outros Damage Cap aqui eu quero botar um Attack Power Attack Power Attack Power Attack Power o Auto Revive já tá ali Critical Hate o Damage Cap tá aqui, né, por enquanto mas ele não vai ficar porque daqui a pouco ele vai pro lixo será que eu pego mais Tyrone? eu gosto de ter Potion Hoarder pô, o Attack não precisa mais ele já tá muito mais no limite que isso vamos ver agora sim Weak Point eu posso pegar então Weak Point Damage e Critical Hit Rate esses dois que eu vou pegar porque o Auto Revive já tá bom já passou até, né e e esses dois aqui então Critical Hit Rate e o que? Weak Point Calma aí deixa eu salvar pior que dá pra dá pra Save Scan né eu fiquei sabendo já que já dá já tem gente dando Reset e Save do caralho mas eu não sou de fazer esse tipo de coisa gente eu se eu me ferro eu me ferro agora que eu não lembro suporte seria o que? ah, seria os Drains, né Cascade, Improve, Drains não quero isso agora eu quero Ataque apesar de que Basic Stats Basic Stats é Ataque que eu não preciso Health, né Critical Hit Rate ok tá, ok isso aqui eu quero hum ô meu pai ué por que que não tava aparecendo antes o outro ah tá, aqui não é? aqui tá, como Basic Stats né agora eu vou tirar porque senão não aparece a porcaria do negócio que eu quero por algum motivo agora sim tá aparecendo os outros vamos lá quero ver se eu consigo um Critical Rate a Plus não era o que eu queria vamos tentar de novo pera deixa eu botar Drinking Drinking uau nossa, deu grande que delícia aqui ó ó como é que já subiu hum e o Drinking também ó tá subindo dá pra pegar mais um ou não acho que eu vou focar no Weak Point não agora eu não sei porque no caso eu tô percebendo às vezes dá pra conseguir burlar e fazer o troço level 15 sem ter ficar farmando coisa hum hum que delícia imagina mano o Damage Cap tá eu não vou tirar agora Attack Power já está o suficiente eu posso pegar algum com o Weak Point não ou Tyranee eu posso tentar enfiar algum que eu queira com Tyranee vamos ver ai não ó algum aqui de Tyranee eu posso botar o que eu quero o que eu quero para Tyranee o Weak Point não Weak Point Damage talvez uuuh 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 Concentrate Fire não Irony off of the line damage caps killed assault and together broken booster charge attack oh quick charge skin quick charge eeeh eeeh melhor que nada né um concentratif fire aqui ah mas não isso que eu quero não o que eu queria o que eu queria o que eu queria meu deus é só animal pera ela tá irando de novo aqui o que eu queria não era o que eu queria mas entrou ali né um Tyranee dá pra eu botar ele como study focus cadê ele onde que fica o study focus aqui ó entrou sabe entrou como Tyranee level 15 uma coisa que eu não estava antes um attack power que eu posso trocar apesar de que é assim essa porra desse attack power eu poderia botar junto com o wake point damage igual que tá aqui e aí eu consegui trocar aquele ali esse attack power aqui que eu não preciso agora eu quero saber onde que eu consigo o wake point damage cara que coisa chata vamos lá attack power tem aqui com o drain ó tem o wake point damage ele tem a mesma cor que o link together concentrado concentrado fire damage cap damage cap concentrado fire não é concentrado fire que eu quero o que ele com o hit será ah tá como explora eu sou animal vamos lá muito bom veio o level 11 veio o que eu queria veio o que eu queria mas veio o level 11 será que se eu botar primeiro level 15 muda? não tem um level 15 não vai mudar não vai mudar muito bom run a mano tô perdendo paciência não tenho mais o que o que o que o que o que what o que o que o que o que o ohomem deixa o que o que que o oigo o que o why o foaming o o o o o o Mano, que ódio O que ele ia botar? O que ele ia botar? Nossa, que delícia! Finalmente! Porra! Gear, gear Hit rate já tá aqui Sei lá, tirar esse ataque power? Não, esse ataque power já tá com weak point Hit rate Damage cap, damage cap Tirar esse ataque power aqui Vou ficar com menos ataque power? Talvez, mas eu vou Oh mano token Esse game de catch aqui tá me dando nervoso Vou tocar pro ataque power Porque eu sei que eu preciso de Demented Cap. Mas... Tenta pegar o ataque com o atalho. Ah, mano, vai arranjar o que fazer, vocês tudo. Eu não quero nada disso aqui, não. Caralho. Ó, isso aqui, normalmente, eu boto assim, ó. Tá vendo? Ah, eu vou lá, e lá. Aí, eu vou lá, e lá. E eu vou, ó, eu vou 8, 8, 8, eu vou... Não. Eu vou de 7 pra baixo, normalmente. E eu limpo. Ó, isso de 5. Mano, quer saber, hein? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer logo de ataque, pra ver se eu consigo, pelo menos, começar a jogar. Porque eu tô 22 minutos aqui, fazendo isso. Vou pegar esse ataque. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu. É... Vou pegar esse ataque power. Não tem mais nenhum de ataque power. Essa merda. Não tem mais nenhum de basic stats. E agora? Eu posso tentar? Eu posso tentar? Ok, 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 ok. Já entendi. Já entendi. Para de gritar. Eu posso pegar isso aqui. E aí, eu vou ver se aparece, ó. Será que eu vou pegar esse ataque? Era o que eu queria? Não. Não era o que eu queria. Mas eu acho que eu vou tirar isso aqui Menos mal, né? Ah, vamos lá, gente, vamos lá Não vou ficar perdendo meu tempo aqui agora, não Porque como é RNG, eu vou me estressar Vamos tentar ver primeiro Se tem alguma coisa O que que tem já, né? Ou melhor, o que que tem, porque o horário que eu jogo Normalmente não tem ninguém jogando Ó, Zega Grande, Zega Grande, ó, tudo fechado Fechado Upgrade, matem a farming Aí, tá vendo? Eu vou testar primeiro Tentar aí com fechado Por quê? Pra eu não perder tempo procurando grupo Tá? Porque Há uma grande chance de eu ficar muito tempo esperando o grupo Então, como eu quero testar? Ô, Jesus Como eu quero testar aí? Eu não lembro direito Ai, mano, tá falando tempo que eu não lembro mais como é que joga Calma aí Pronto Não acredito nisso Não acredito nisso que eu já morrei Sim, como eu quero testar? Se tem alguma coisa Pela gente Tenta Pela gente Falou E eu não sei Mas eu não sei E isso aí Eu não sei Se tem alguma coisa Aqui Niente Eu não sei E aí E aí Ué, deu? Minha sorte aqui ele é o wiki O wiki contra o base Overdrive, overdrive Não, não, não Não, não, isso nunca é bom O Wiki contra o base Batalha esse ano ganha vida Não, 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 não Auto-envive over o wuto Opa, break Eu penso que usar as batalha Para poder upar minha arma A arma dela Ali, clear within 10 minutes Mas, não consigo Não consigo Ninguém nunca consigo o que eu queria ter feito antes mas que não deixaram os bichos são level 190 eu sou 100 e eu não posso aumentar meu level se não são como é que eles são safados o que eu estou fazendo Obadai, 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 Obadai. Obadai, 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 Obadai. Obadai, 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 Obadai Ele vai morrer. Ele vai morrer. Morrer, morrer. Morrer, morrer. Morrer. Nossa, tem que falar rápido. Literalmente 10 minutos. Faltando. Morreu, 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 morreu. Não, não morreu. É um atrás do outro. Não, não, mas eu tinha dado. Não, 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 não. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar! Tudo bem que eu não estou dando dano super sem flash. Ou não já, não só vai. Vai não só! Não, não, não! Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Esqueci como é que joga contra ele, eu esqueci, esqueci. Ah, ele vai começar a jogar a coisa pra cima. Não! Nossa, mano. Pronto. Volta lá e voltou. Meu Deus! Por que você jogou pro lado que ele atacou? Surtada! Eu não sei. Ai, ai, ai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, 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 não. Oh, I'm at it. Don't break it. Vai dan chove, vai dan chove, vai dan chove. Não, bloodbust. Ah, não, eu me canto. Ah, ele é so cool. Mano, eu não tava nem perto. Consegui. Ah, eu apertei, eu apertei, eu apertei, eu apertei, eu apertei. Vamos parar com a mentira. Vamos parar com a mentira que eu apertei essa porcaria. Porra. Tá num ponto que nem precisa mais ter Punch Holder. Ou você morre ou você morre. Não, pô. Não, meu turno vai chegar na hora, eu acho. Na hora. Não, entre o estado crítico não mais de quatro vezes. Já perdi, ó, né? Vamos entrar em cima de novo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda está correndo atrás em mim? Não! Faz alguma coisa e não te show, porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Meu Deus do céu, ele veio. O Dancho não sabe se me ajuda. Você pula o ataque. Já perdi, já. Não consigo mais. Eu não vou achar isso nem vou conseguir terminar. Mas com essa aqui com pessoas de verdade eu terei que melhorar. Ou melhor. Os meus colegas, eu preciso melhorar eles primeiro. Porque não é só melhorar a minha personagem, né? É melhorar os... os Dancho também, né? Ainda mais que ele fica vindo pra cima de mim. Não! Não! Ah, meu Deus do céu. Bom, ainda bem que eu estou só testando, né? Porque... Não! Não! Eu estou com a horrível que ela vai vindo pelo menos. Eu estou com a horrível que ela vai vindo pelo menos. Tome! 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 o o horário que eu jogo é nunca tem gente para estar lá A próxima eu vou direto no Noci. Acho que aí eu vou tentar pegar o som da Fonzola. Não, eu tinha dado, eu tinha dado. Vamos para a palhaçada. Ah, bato pra caralho. Ah, mano. Deixa eu tentar ir no Noci, eles eu vou tentar achar a gente e não, não vou conseguir. Deixa, sai, tchau, não, 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 dá licença, dá licença. Ah, mano, pelo amor de Deus, é um atrás do outro. Não, 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 sem paciência, sem tempo irmão, sem tempo, dá licença. Porra, os dois mais chatos, eles me metem na porcaria do negócio? Ah, se ferrar? O que eu tenho no Lira de Ano, gente? O que é isso aí, gente? O que é isso aí, gente? É isso aí, tá? Olha, tá ali. E tem o Pieta ainda. Tá aí o Taa, Asia Dragon, Fire Worm. Tem o Bear Moth também. Barra Multiversa e o Lucilius. Amigo do Céu. Rapidinho, vou salvar. Vou tentar ver se eu consigo achar quest. Já volto. Vamos lá, vamos tentar. Demorou um tempinho, mas achei. Pelo amor de Deus, gente. Eu só queria o personagem novo. Porque eu acho que, assim... Eu sei que parece que as coisas novas que estão vindo... É só pra quem tá jogando, 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 né? Mas não dá, cara. Eu não tenho paciência pra ficar jogando, mesmo, as quest 500 mil e milhões de vezes. Mas ele já começa assim, né? É o Taa! 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 Nossa, olha só o Dukusumi mata. Mano, já morri duas vezes. Olha isso! Mano, mas ele tá muito, 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 muito chato. Olha isso, mano! Mano, sai! 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 Olha isso! Todo mundo morreu. Não dá, não dá. Gente, desisto, tá? Até a próxima. Não dá, não. Não dá, não. Vai tentar de novo? Tentar. Então vamos tentar de novo. O Burby não vai. Ele não vai. matou de novo. Olha isso! A gente não tá com paciência por isso não Desculpa Tá Mas Assim Não tô muito afim de farm Recentemente Então Eu queria tentar pegar o personagem de novo Eles dão a opção de você pagar o personagem de novo Não quero E eu não vou ficar formando igual corno pra poder pegar não Desculpa Então Mas pelo menos eu mostrei o novo negócio do Cidio Isso aí eu me diverti muito mais Vocês viram né Fazendo o Cidio pra lá e pra cá Foi muito mais divertido pra mim Mas é isso Nos vemos na próxima Tchau tchau